Teremos o nosso momento da palavra, vamos ao nosso devocional que tem uma palavra tremenda com o tema O Poder da Palavra E a nossa palavra de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, versículo 23 Evangelho segundo Marcos é Novo Testamento, Mateus abre o Novo Testamento e na sequência vem Marcos Capítulo 11, versículo 23, diz assim Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito Marcos 11, 23 O Poder da Palavra Esse é o tema do nosso devocional, da nossa mensagem, dessa palavra que nós compartilhamos a cada manhã, essa quarta-feira Nós precisamos entender que quando falamos, criamos coisas negativas ou positivas em nossa própria vida É preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que lançamos Porque o que dizemos vai determinar o nosso fracasso ou nosso sucesso Sabe aquelas pessoas que ficam, elas falam mais de problemas, falam mais de derrota do que de vitória Elas não conseguem atrair para elas vitória Deus nos deu o dom da fala E nós precisamos aprender a profetizar Repare no versículo, o verbo dizer Se alguém disser ao monte, ele se atirará ao mar É o poder da palavra Quais são os seus montes? Doença? É um problema no lar? A educação dos filhos? É financeiro? Qual é o monte hoje da sua vida? Lembre-se que Jesus afirma que se tão somente dissermos ao monte, ele desaparecerá Jesus aqui está dizendo que ele está nos delegando uma autoridade profética De falar, de declarar, crendo, recebereis, disse Jesus Veja bem, quem é que tem que dizer ao monte? Jesus não disse, eu vou dizer para você Ele aqui coloca que na autoridade do nome dele nós podemos dizer Se tivermos fé nele Não é o nosso vizinho, não é nem o nosso pastor Sabe? Não é o nosso marido, aquela pessoa que ora pela gente Nosso amigo São pessoas que se nos abençoarem, disserem palavras boas Amém! A gente vai receber Mas Jesus está falando aqui Que ele não quer que ninguém fique dizendo para você necessariamente Mas que você declare E você erga a sua voz A gente ergue a voz para tanta coisa Não é verdade? Não Fala para mim Quantas vezes ao dia nós erguemos a voz para as coisas que não deveríamos Muitas vezes erguemos a voz para falar mal de alguém Erguemos a voz para discutir coisas vãs Erguemos a voz para ofender, para magoar E quantas vezes eu e você erguemos a nossa voz para profetizar vitória Para profetizar para um determinado problema, determinada situação Você não vai ficar Acabou Basta A minha vitória Eu declaro nessa causa Qual é a nossa postura? Não é verdade? Olha É você que tem que dizer o seu problema Levante-se e atire-se ao mar Temos que crer no que dizemos Temos que acreditar em nossas palavras O que falamos Gerencia a nossa vida Se você não está satisfeito com o que tem Ou com o mundo que você está vivendo Ou ainda com o modo de vida Eu quero compartilhar, lhe dar um conselho Mude primeiro suas palavras Sua maneira de falar Passe a falar você mesmo para os seus montes E creia em suas palavras Nós precisamos aprender A falar A declarar a nossa vitória O clipe que eu separei para você É da Marina de Oliveira Eu disse numa ocasião para ela Na Expo, ano passado A Angra Expo Eu falei para ela Marina Para mim foi seu melhor trabalho Está um CD com letras muito bonitas E esse CD até traz a canção Vou profetizar Ouça a letra dessa canção Ouça a mensagem dessa canção E mude a sua visão hoje Profetize Que você não vai permanecer Que você não vai permanecer Do mesmo jeito que você estava Declare aquilo que você deseja Se agradar Se agradar ao Senhor Porque tudo o que nós pedimos Se for condizente com a vontade de Deus Ele vai nos conceder Deus não vai nos dar nada Que não seja para escândalo Ah, não é para a glória dele Ele não vai dar Ele não tem prazer nisso Mas o que vai glorificar o nome dele Ele vai ter prazer em te abençoar E ninguém vai poder impedir Profetize Tome essa atitude hoje Marina de Oliveira Libera perdão, Senhor Libera a cura Restaura, Senhor Restaura, Senhor As nossas vidas Quero sonhar os Teus sonhos, Pai Teus sonhos são maiores Que os meus, Senhor E eu profetizo Que eles vão acontecer Até aqui eu tenho me arrastado Mas daqui pra frente eu quero ser levado Pelo Teu mover Teus olhos podem ver o que eu não posso É Deus Às vezes não entendo o Teu propósito Mas eu posso declarar Que a vitória vai chegar Pois enquanto eu tiver fôlego Eu vou sonhar E vou profetizar E vou profetizar a vida E profetizar a cura E profetizar um tempo de restauração E profetizar E profetizar E profetizar Que a glória de Deus Vai encher a minha vida E a Tua, meu irmão Diga isso, querido Vai encher a Tua, meu irmão A palavra proferida Entre amigos e irmãos Libera cura Libera perdão Entre amigos e irmãos A palavra proferida A palavra proferida Ganha vida Ganha vida A palavra proferida Entre amigos e irmãos Libera, libera Libera perdão Entre amigos e irmãos A palavra proferida A palavra proferida Ganha vida A vida Ganha vida E vou profetizar A vida e profetizar A cura e profetizar Um tempo de restauração Eu vou profetizar Vitória e profetizar Vitória e profetizar Que a glória de Deus Vai encher a minha vida E a Tua Meu irmão Eu quero ouvir vocês Vai encher a minha vida E a Tua Libera a minha vida Libera a sua unção Querido, diga A glória de Deus Vai encher a minha vida E a Tua Aleluia Aleluia A glória de Deus Vai encher a minha vida E a Tua A glória de Deus Vai encher a minha vida E a Tua A glória de Deus Vai encher A glória de Deus E a Tua E a Tua A glória de Deus